Olá, meu nome é Mariana, tenho 48 anos. Minha profissão, atualmente, eu sou artesã. Eu trabalhava, trabalhei por um certo tempo assim da minha vida fora, né? Era muito estresse, porque assim, exigia muito do meu corpo. Aparecia muitas doenças por causa do estresse físico, emocional. Chegou uma hora na minha vida que eu falei, bom, ou eu paro ou eu morro. Aliás, recomendação médica. E eu parei com tudo e resolvi essa artesã porque era uma coisa que eu gostava. Preenchia meu tempo e eu gosto muito. É uma coisa que eu amo fazer. Olha, na verdade, eu me inspiro um pouco em cada um. Eu procuro absorver o que cada um tem de melhor para aquilo assim, de uma maneira de outra, ajudar na minha vida. Porque sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre lembro de alguém que já fez. E eu procuro seguir assim, né? Porque eu acho assim, que todos têm sempre alguma coisa a ensinar. E a gente tá sempre aprendendo com alguém. Nossa, tem tantas formas de heroísmo, né? Eu não me sinto heroína jamais, mas eu gosto assim, de quem ajuda o próximo, de quem acolhe, de quem abraça, de quem ajuda crianças, velhinhos. Eu particularmente, eu costumo, eu gosto demais de conversar com pessoas mais velhas, com idosos. Porque eu acho que eles têm muito a ensinar, gente. E desculpa, gente, eu me emociono porque realmente é gratificante. Não desista nunca, por mais que seja difícil a sua vida, sempre, em qualquer coisa, pensamento positivo. Porque por mais que você sofra, eu sempre me espelho, assim, em Jesus. Morreu na cruz por nós. Olha o sofrimento que ele passou. Houve sofrimento maior. Então, tudo que a gente passar, não chega aos pés do que ele passou. Então, e nunca, nunca perder a fé. Tudo que você passa de ruim, é pra melhorar. A quiropraxia entrou na minha vida de um modo muito especial. Eu sentia muitas dores. Assim, eu comecei, eu comecei a tomar medicação. Só que estava me fazendo muito mal. E aí meu filho falou, foi mostrar alguns vídeos de quiropraxia pra mim. E eu me interessei. E eu comecei a pesquisar tudo e, assim, resolvi conhecer. E, pra minha surpresa, foi muito mais que alívio de dor. Acho que a quiropraxia já faz... Acho não. A quiropraxia já faz parte da minha vida. A minha visão é um pouco desfocada. E com a quiropraxia, eu consegui ter mais estabilidade no olhar. Eu não via direito, depois da primeira sessão, parece que abriu, destampou. Gente, foi uma sensação maravilhosa, que eu nunca havia sentido com medicação nenhuma. Fora os outros benefícios que a quiropraxia está fazendo na minha vida, assim, o meu andar, o meu sentar, as dores que eu não sinto mais, medicação que eu me libertei e muito mais que eu acredito que ainda vá fazer na minha vida. Eu sou muito grata pela quiropraxia. O meu superpoder, eu considero que seja o meu sorriso. Mesmo em momentos tristes que temos que passar, não tem como, né? Assim, eu acredito que não podemos evitar os momentos tristes, mas acredito que não podemos deixá-los fazer morada em nós. Por isso que o sorriso, pra mim, é o meu superpoder. Eu gosto de onde eu chegar, eu chegar com sorriso. As pessoas que normalmente estão meio assim, carrancundas, já começam... Por que ela está sorrindo? E eu me considero superpoderosa no sorriso. Uhu! Tchau! Tchau!